Muito bem, agora a gente volta com o Albert Silva e as cotações do mercado financeiro segundo a Bolsa de Valores da Feira Central de Três Lagoas. Agora o Albert traz essa informação aqui para o nosso feriado. Fala, meu querido! Olha, Fernando, eu fui rápido para fazer essa cotação, tá? Vamos lá, você falou do chope. Aqui na Feira Central, você vai encontrar chope de R$ 7 a R$ 10, dependendo do tamanho do copo, viu? Mas de R$ 7 a R$ 10. Caldo de cana, rapaz, eu adoro caldo de cana. O copo do caldo de cana aqui na Feira Central, você pode levar aqui a R$ 6, tá? E o pastel, delicioso pastel, eu gosto de pastel de queijo, Fernando. Eu não sei qual pastel que você gosta, mas você pode encontrar vários pastéis aqui também, com vários sabores, a partir de R$ 8, então cabe no bolso, dá para se deliciar, dá para fazer a alegria da família aí. Fernando. Fernando.